É, meus amigos, tem certas coisas que você acha que nunca vai comentar sobre, mas vai lá e acontece. Fala, moçada, beleza? Bruno Formega na área, convidando você a tentar entender esta loucura por aqui. O que acontece com o Flamengo 2023, fora as inúmeras decepções dentro do campo, mais um episódio de confusão fora do campo, ou não necessariamente ligado ao campo. Depois de episódios de briga entre jogadores, entre membros da comissão técnica e jogador, discussão de diretoria com o jogador, clima ruim entre diretoria e treinador, treinador e elenco, eis que agora Marcos Brás aparece envolvido numa confusão com um torcedor num shopping do Rio de Janeiro. Eu acabei esperando um pouco para falar sobre o assunto, para tentar entender melhor o que de fato acontecia e ver um pouco do desenrolar do episódio, que teve inclusive mordida na virilha do torcedor, que foi cobrar o Marcos Brás no shopping, o Brás acabou perdendo a paciência e teve agressão física, os dois bolaram lá no chão, teve a mordida, o Marcos Brás também acabou machucando o nariz, os dois foram à delegacia depois prestar depoimento, o fato do Marcos Brás ser vereador e ter batido o ponto virtual numa sessão, marcado presença virtual numa sessão, também vai ser motivo de investigação, ele vai ter que se explicar ao poder público no Rio de Janeiro, enfim, é um episódio que acaba destrinchando vários outros, que não termina ali e também não começou no shopping. Ele é, para mim, muito sintomático de uma questão que permeia o futebol brasileiro e parece ir ganhando volume, que são essas tensões entre as partes, jogadores, torcedores, imprensa, dirigentes, a coisa vai virando quase que um grande Big Brother e com a exposição pública de vários personagens, as pessoas se sentem talvez no direito de cobrar, de xingar, de falar num ambiente público que é um shopping center. O Marcos Brás, ele está certo na história? Não, acho que partir para a agressão é mais de uma pessoa, inclusive agredindo no chão, outra, você sendo um cara que, além de dirigente, é um político, acho que é se expor e se prestar um papel muito ruim, vexatório, eu diria. Por outro lado, o torcedor também não tem o direito de xingar ou de cobrar ninguém no meio da rua ao seu bel prazer. O fato do cara ser dirigente, o fato do cara ser jogador, o fato do cara ser treinador, de ganhar bem, de ser uma pessoa pública, que nem está na lei, não existe a figura jurídica da pessoa pública, que tem os mesmos direitos que eu tenho e deveres também, essa figura que não existe da pessoa pública, ela não dá o direito também de eu ser coagido, intimidado e xingado publicamente. Porque quando a gente fala, mas o torcedor chegou de boa, cara, assim, dificilmente é de boa, né? O fato de eu abordar alguém no espaço público ali xingando, já tem um quê intimidatório na história, já tem um quê de te botar contra a parede, até por você ser a tal pessoa pública e muitas vezes não poder reagir justamente para que a coisa não viralize e ganhe ainda maiores proporções. Então você fica ali duplamente engessado às vezes. Não foi o caso do Brás, que não quis a cobrança e partiu para a agressão física e que, repito, não há justificativa plausível e isso não é uma explicação. É bizarro sobre qualquer aspecto. E do ponto de vista macro, se a gente olhar de cima para baixo, é mais um episódio, uma cadeia de episódios dentro de um Flamengo completamente caótico em 2023. Começou errado e provavelmente tende a terminar errado. Campeão ou não da Copa do Brasil, o Flamengo de 2023, ele lembrou em alguns momentos os piores anos do Flamengo ali em parte dos anos 90 ou da primeira metade dos anos 2000, em que era um Flamengo, às vezes caso de polícia, às vezes violento, às vezes mal gerido, às vezes muito mais nas manchetes de fofoca do que necessariamente nas manchetes esportivas e acho que o Flamengo tem lembrado um pouco disso. Quando você tem um episódio de violência, como foi o caso do preparador físico com o Pedro, depois o episódio do Gerson, agora o episódio do Brás, já teve a discussão do Brás com o Gabigol. não é coincidência, é fruto de um ambiente mal gerido, com a hierarquia um pouco torta, com todo mundo à flor da pele, sem entender ou sem se entender e aí tem um ponto que para mim é surreal e é mais sintomático ainda. O Flamengo não tem psicólogo e aí acho que fica muito claro que precisa de um, não só para os jogadores, mas talvez para os dirigentes, para a comissão técnica, muitas vezes para saber lidar com pressão, para saber lidar com outras questões, mas que talvez o estereótipo do dirigente ou o estereótipo do jogador, o estereótipo do treinador diga não, não precisa, a gente é bem resolvido e aqui a gente resolve assim mesmo, é olho no olho, é no grito, é no tom de voz, é no caos e aparentemente as coisas não estão se resolvendo, elas estão sendo jogadas para debaixo do tapete e explodem em episódios que não dá mais para chamar de episódios isolados, de dois meses e meio para cá tem sido recorrente às tensões dentro do Flamengo. E aí de novo, eu não vou me pegar só o episódio do Braz, porque eu acho que é fácil a gente nesse momento encurralar o Marcos Braz e falar que é bizarro, que está errado, que é isso, que é aquilo, porque é bater em obviedades. É claro que está errado, é claro que ele perdeu a linha, mas existe um outro movimento acontecendo que é, e acho que a gente deve se alertar a ele, para que isso não aconteça com outros dirigentes ou com outros jogadores ou com outros treinadores e não termine mal, porque eu acho que a coisa tão pública, já tão BBB de Instagram, de rede social, tem deixado essas figuras expostas a essas cobranças e estimulado talvez o torcedor, seja ele de organizado ou não, a cobrar numa festa, numa boate, num shopping, no meio da rua, numa praça, na praia, principalmente quando a fase é ruim. E aí tem um outro ponto também, dessa relação um pouco promíscua com algumas organizadas, não necessariamente, o Flamengo aqui é só um exemplo, mas isso é espalhado pelo país como um todo, uma relação às vezes mais íntima de dirigentes com torcidas organizadas, que quando está tudo bem, é bom você ter aquele suporte, é bom você ter aquele apoio, é bom você não sofrer aquela pressão. Quando a coisa está ruim e desanda, aí algumas relações ficam mais expostas e são mais frágeis, porque quando você tem essa proximidade com torcida organizada e você perde esse apoio, complica, né? Politicamente falando, você fica mais frágil, você acaba recebendo mais críticas do que o que aquela fase faz crer. De novo, não estou dizendo que esse é o caso do Flamengo, porque a fase dentro de campo é realmente muito ruim, mas a gente já viu em outros clubes, às vezes críticas ao dirigente, desproporcionais ao que estava rolando ali, porque o dirigente perdeu o apoio de torcida organizada, não dá mais ingresso, não dá mais suporte, ou não dá mais circulação dentro do clube daqueles caras. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para o que está acontecendo no futebol brasileiro, porque pode terminar mal num episódio mais grave, e aí a gente vai ficar refletindo, tentando buscar respostas e razões, quando os sintomas aí, cara, as deixas estão na nossa cara, e às vezes talvez a gente não queira enxergar. De novo, o episódio do Braz eu acho que é bizarro, não é uma postura de um parlamentar, nem a postura de um dirigente de clube, eu não sei o quanto há sustentação para o Braz continuar no Flamengo, porque o trabalho dele, e só o trabalho que ele deveria fazer, eu acho que neste momento ele é mal feito, mas ele funciona hoje, ou funcionava, né, como um escudo para o Rodolfo Landim, presidente do clube, e aí que é de interesse do Landim manter o Marcos Braz, mesmo com todas essas pancadas. Eu não sei até quando ele vai resistir, mas o trabalho do Braz hoje ele é mal feito, e esse episódio no shopping, eu acho que só escancara hoje o... não é o despreparo, também acho que o despreparo, mas escancara o quanto... cara, o quanto talvez o Flamengo esteja fazendo mal para o Braz, e o quanto o Braz esteja fazendo mal para o Flamengo, não sei se a relação hoje ela é saudável para os dois, e aí até que ponto vale a pena continuar.